Atenção Corredores Vorazes, gostaria de deixar avisado que na próxima semana é quase 100% de certeza de que não haverá conteúdo no canal. O motivo é a troca de network. Mas não se preocupem, as séries não vão parar. Se tudo correr bem, haverá vídeos normalmente. Caso contrário, Feliz Natal a todos. Fala Corredores Vorazes, aqui é o Striker trazendo pra vocês mais um vídeo de Need for Speed Most Wanted 2005. E já estamos com 70% da carreira completa. E hoje nós vamos fazer a perseguição policial pra poder enfrentar o JV logo. Faltam 80 mil? 800 mil? Ok, então vamos ver aqui. Eventos da Milestone. Primeiro vamos fazer esses das fotos, né? 76.290 km por hora. Ok. 77.290 km por hora. Ok. 77.390 km por hora. Ok. E aí? Ah, sobrou espaço, meu amigo. Apesar de não ter body kit, esse Golf é do capeta. Próxima foto. Eu nem vi quanto era necessário. Só sei que eu não vou pelo meio Opa, ser longe assim é o que? 400 km por hora? Epa, nem sei o que era Mas ok Era quanto? 265, credo Passei quase 290 Aqui 245 Vamos lá Onde é isso? Nossa O cara conseguiu não bater Que absurdo Bom galera Já fizemos os 3 Objetivos de Foto de radar Então agora vamos para a perseguição policial Propriamente dita Para os que acham que eu removi o mod Eu não removi o mod Parece que ele simplesmente parou de funcionar Só que ainda não está aquele amarelado Absurdo Começar do nível 1 é um saco Bora Canal 22 Reandros da polícia Bora Chame seus associados Associados Acho que eu estou jogando muito GTA Isso sim Bora quebrar tudo Ô louco Chegou fazendo drift mesmo né Eu sei que essa árvore não é quebrada Aquela placa já era Opa 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 Caramba Quase Outra placa que já era Eita Ok Condição 2 Aí já tem um ali Que eu já vou estourar Já foi mais um Bora Tá frio ainda Tá muito frio Nem comecei a esquentar Havaia mesmo Qual é Mas já Sério Sério Eu estou numa highway Isso aqui deveria estar cheio de policial Bora Acontece a Polícia. O que eu estou com a Polícia? Eu estou com a Polícia. Foi gratuito de Polícia. Ah! Polícia. 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 100 mil já? Ah, eu completei um objetivo. Parece que o objetivo que eu completei foi de fazer 6 infrações. Para completar. Ué. 28 carros da polícia. 325 mil. E custo ao estado de 150 mil. É. Vamos de novo. E custo ao estado de 15. Comprar o transporte de policial. Aplicar em um limite. 325 mil. 1ª. 3ª. 3ª. 2ª. 3ª. 4ª. 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 5ª. 6ª. 5ª. 6ª. 5ª. 5ª. 7ª. 7ª. Aceleração Quando o M colega se arrumou embora Não, sim Aceleração 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 E ai vamos ficar só nisso mesmo? Oh caramba! Olha o cara ai! Ok! Opa! Ué! Ah tá! Agora sim! Tá começando a ficar legal! Que estranho ali no retrovisor! Acho que eu peguei pesado em! 30 mil? Interrupta! Siga logo... Não... Aham! Tá frio ainda… Pode botar condição 4 ai! E eu vou ficar aqui mesmo, tá? Ah, a Highway é o melhor lugar pra conseguir ponto. Uh, ainda bem que eu usei o Speed Break. Caraca, os caras se mataram ali atrás também. Vambora. Eita, nós. É muita aceleração pra você me segurar com esse carro. Vai ter que vir os Corvettes pra começar a ter medo. Sim, dos Corvettes eu tenho medo. Pra cacete. Olha, tem pouca coisa, mano. Precisa estourar mais policiais. Uma Highway não deveria ser livre assim. Condição 4, ok. Vou tentar ficar na vista desse policial aqui. Ae, já chegou um carro da... Já chegou um GTO preto. E o helicóptero da polícia. Agora é hora de parar de brincar. Serinho? Tô louco. Agora a coisa vai ficar legal, hein. E séria. Que eu vou ter que prestar atenção... Nos carpetes de pregos. Ou o jacaré, como quiser me chamar. Pra cá. Opa! Tá ficando sério o negócio. Opa! Agora todos os bloquinhos vão ter carpetes de pregos. Ah, meu Deus! Eu vou ter que ver... Ah, sim! Ok. Ok. Eles não sabem se me ajudam ou se me atrapalham. o cara lhe deu a ré no último segundo mano agora tem policial suficiente atrás de mim nossa e sei voo muito então bora meus queridos me sigam se vocês querem tanto assim que eu seja preso vamos lá o e e não sei se o suficiente não não é a pra cá mas 3 e e e Amém Pronto... Hã? Não? Ae, objetivo completo, vambora! Acho que isso vai bastar... Caraca! Ainda ficou 1 Vou ter que me livrar dele A condição 5 Ta aumentando... Não, não é por aqui Os cara tem uma ré Mais forte que a própria aceleração Cara Não da pra entender isso Não da pra entender isso Pronto... Fica ai Muito bom trabalho esse de vocês Só que... Ups Ups Mas... Não... Será? Ups... Eu acho que não é suficiente Para enfrentar o JV Mas vamos ver Ah! Liberou uma corrida contra o JV Eu esqueci que a outra corrida deu cento e poucos mil também É um cara com a coroa Então, pegue ele rápido e continue Não deixe isso ficar com você por muito longa Ok Ok E já Liberamos o desafio contra o JV Então galera No próximo vídeo eu vou enfrentar o Joy Vega E vamos Tentar Pegar o Dodge Viper dele Então eu vou deixando esse vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Aqui é o Striker falando E eu vejo vocês no próximo vídeo Fui! Preciso de um bode expiatório apesar de tudo Bora meus amigos